Levei algum tempo para aprender que a mulher tem mais é que se curtir. Hoje me coito, fumo pouco, quando bebo não abuso. E respeito profundamente meus cabelos. Por isso eu uso o shampoo Niaze. Niaze deixa meus cabelos macios, suaves, naturais. Aprendi a gostar de mim. Quem se curte, curte o shampoo Niaze. Primeiro a gente tem que gostar da gente. Para depois poder gostar de alguém.